Olá galerinha, meu nome é Fiamma Nascimento, sejam bem-vindos a mais uma questão comentada da prova amarela do Enem 2023. Acompanha comigo na tela agora a questão de número 42. Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Ceará desenvolveu um dicionário para traduzir sintomas de doenças da linguagem popular para os termos médicos. Defrusso, canha e piloura, por exemplo, podem ser termos conhecidos para muitos, mas durante uma consulta médica o desconhecimento pode significar um diagnóstico errado. Isso é um registro histórico e pode ser muito útil para os estudos dessas comunidades na abordagem médica delas. É de certa forma pioneiro no Brasil e sem dúvida um instrumento de trabalho importante porque a comunicação é fundamental para a relação médico-paciente, avalia o reitor da instituição. Disponível lá no g1globo.com. Temos aqui claramente um texto sobre variação linguística. Então vamos ao enunciado. Ao registrar em usos regionais os termos da área médica. Então vamos marcar aqui com a canetinha. Registrar em usos regionais de termos da área médica. Pesquisadores. A. Apontaram erros motivados pelo desconhecimento da variedade linguística local. Aí aqui nós temos a parte da alternativa que está errada. Apontaram erros motivados. Não, não são erros que foram apontados. Nós temos ali variedades linguísticas. Não existe o falar certo e o falar errado. O que existe são diversas formas de falar. Letra B. Explicaram problemas provocados pela incapacidade de comunicação. O que está aqui errado é a questão da incapacidade de comunicação. Eles até faziam essa comunicação. Eles se comunicaram. Não existe ali uma incapacidade. É algo assim bem extremo. Letra C. Descobriram novos sintomas de doenças existentes da comunidade. Não. Quando se fala em usos regionais, registro de usos regionais, não está ligado exatamente a novos sintomas. Então nós estamos falando de quê? De linguística. E letra D. Propiciaram melhor compreensão dos sintomas dos pacientes. Aqui nós temos a nossa alternativa correta. E por que que propiciaram melhor compreensão dos sintomas dos pacientes? Porque aqui nós temos um novo falar. Vamos até voltar ao texto rapidinho aqui. Para a gente, para deixar mais claro. Isso é um registro histórico e pode ser muito útil para estudos de novas comunidades na abordagem médica. É, de certa forma, pioneiro. E sem dúvida um instrumento de trabalho importante, porque a comunicação é fundamental para a relação médico-paciente. Então, quando houve esse pioneirismo em utilizar palavras regionais, facilitou a compreensão do falante, da pessoa que está ali sendo consultada pelo médico. E letra E. Divulgaram novo rol de doenças. Não, a questão aqui não está voltada à questão de novo rol de doenças, e sim à linguística. E é isso. Agradeço a participação de vocês. Muito obrigada e até a próxima questão comentada do Enem 2023.